O Saber Direito desta semana é sobre Direito Penal. Quem apresenta as aulas é o advogado Félix Araújo Neto, doutor em Direito Penal e Política Criminal. No curso você aprende os conceitos de pena e justificativa, teorias de prevenção e crimes hediondos. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos, estamos no Saber Direito. Sou o professor Félix Araújo Neto e na aula de hoje nós vamos tratar sobre a teoria da pena. A ideia desse curso, que em vários encontros durante a semana, nós vamos discutir a pena em três grandes vertentes. A primeira, a conceituação e justificativa da pena. A segunda, a sua finalidade. E a terceira, nós vamos fazer um comentário e uma reflexão sobre a lei de crimes hediondos. Nesse primeiro instante, é importante dizer que a pena como instrumento, como instituto político criminal, adotado nos mais diferentes ordenamentos jurídicos dos mais distintos países, ela tem no tecido social a sua importância do ponto de vista de impacto e transformação da vida das pessoas. Entretanto, esse estudo sobre a temática da pena necessita ser efetivamente verificado através de formas dissociadas. Uma coisa é o conceito da pena, uma segunda coisa é a justificativa da pena, a terceira coisa é exatamente a finalidade da pena. São três momentos distintos que é absolutamente necessário para conseguir entender e melhor refletir sobre esta forma punitiva. De modo que nós temos, do ponto de vista prático, a necessidade de verificar que a pena sempre foi um instituto, um instrumento utilizado nas mais diversas sociedades, desde as sociedades mais rudimentares, as mais primitivas, nós vamos sempre encontrar uma forma de reação punitiva. É o que o professor Nilo Batista diz, que sem a existência da pena, não pode existir o delito. É o que Cobo de la Cruzada, na Espanha, também defende, que não vai existir crime se não tiver uma pena. Observem, então, que a pena é um instituto que acompanha a sociedade em seus mais diversos momentos, em seus mais diversos momentos históricos, passando, portanto, por séculos e séculos de estudos, por parte da filosofia, por parte do direito penal, por parte das ciências políticas, enfim, de outras ciências além do direito penal. De forma que a temática da pena é exatamente um objeto, um estudo, que exige a presença também de outras ciências para que haja uma compreensão sobre esse fenômeno no ato de aplicação, por parte do magistrado, por parte do julgador, desse instrumento político criminal. De modo que, de uma forma simples, de uma conceituação mais básica, poderíamos dizer que a pena significa, na verdade, um castigo. O problema é que esse castigo concebido como tal, basta abrir qualquer dicionário, qualquer elemento de conceituação mais simplificada, que nós vamos encontrar exatamente a definição de que a pena, na verdade, significa um castigo. O ponto, na verdade, é que essa pena não pode ser vista no âmbito do direito penal apenas como um castigo. Na verdade, para ser pena, para se constituir como tal, há necessidade exatamente de verificar, ou a verificação exata da pena é a existência de um caráter aflitivo. O caráter aflitivo da pena existe em qualquer forma punitiva. É possível identificar, da pena mais branda até a pena mais severa, a existência do caráter aflitivo. Esse caráter aflitivo, que demanda, que existe nessa reação punitiva, durante muitos séculos foi estudado, conforme a doutrina de Hugo Grosio, exatamente como a ideia de um mal. A pena, na verdade, no momento em que ela vem a ser utilizada, no momento em que ela vem a ser aplicada no caso concreto, no instante em que a sociedade para, o juiz reflete sobre a necessidade de imputação penal, de uma aplicação da pena, há necessidade de verificar que, no caso concreto, o magistrado está aplicando um instrumento que, na verdade, representa um mal. Esse mal, no entanto, é um mal considerado pela doutrina, um mal absolutamente necessário para que haja a pacificação social. Então, como estudar a pena? A pena como fenômeno a ser aplicado na sociedade, ele é a proposta científica de estudo, se dá exatamente nessas três vertentes. A doutrina de Betiol, por exemplo, propõe indagar dos cientistas três grandes aspectos. O primeiro, o que é pena? Questão conceitual. O segundo, qual a justificativa da pena? Justificação. E um terceiro, que seria qual a finalidade da pena? Se estiver indagando qualquer um dos senhores, qualquer um de nós, é muito fácil observar que, se a gente perguntar qual o conceito de pena, rapidamente, a primeira resposta pode ser, ah, é um instrumento ressocializador. A segunda resposta que pode surgir no ambiente de sala de aula, dos debates jurídicos, é que, na verdade, a pena seria um elemento que serve para a conscientização da coletividade. Uma terceira forma, que também poderíamos apontar, a pena, na verdade, seria um instrumento ressocializador. E observem que essa forma de conceituar a pena não é, tecnicamente, a forma viável. Há necessidade, durante a evolução do próprio direito penal, dos estudos traçados e dirigidos na linha do estudo da pena, se observa que o conceito de pena, ele é absolutamente dissociado da sua justificativa e da sua legitimação. O conceito de pena, portanto, é uma coisa justificativa e finalidade representa um outro estudo que não pode confundir exatamente na presença ou na discussão conceitual. Imaginem nós, penalistas, imaginem nós, de casa, as pessoas que estão aqui assistindo a essa aula, imaginem se nós, então, decidíssemos a dizer que a pena, como forma conceitual, seria um instrumento de ressocialização. Certamente, muitos de nós entenderíamos que não, que não há essa forma, eu não posso entender a pena como instrumento ressocializador. Por exemplo, eu não acredito que uma pena de prisão, ela efetivamente ressocializa em todos os casos. Do mesmo modo, imaginem se estivesse aqui nesta aula dizendo que a pena significa, o elemento conceitual da pena reside na criação de uma consciência coletiva sobre a norma. É possível que algumas pessoas tomem conhecimento sobre a norma penal e não se conscientize daquela ordem, daquele mandamento que existe no preceito, estabelecendo uma determinada conduta ou vedando uma determinada conduta. Também seria possível, se alguém dissesse aqui, na verdade a pena é um instrumento intimidatório. É possível também observar que algumas pessoas não se intimidam com a aplicação da pena. Desta forma, a doutrina, analisando o aspecto conceitual, numa evolução deste conceito, desse estudo, parte da ideia simplificada de que a pena é um castigo, evolui para uma discussão da pena como um mal, um mal considerado como um mal necessário. Depois, durante essa evolução de estudo da pena, se chega à ideia de que a pena representa uma privação ou restrição de bens jurídicos. Entretanto, analisando o desenvolvimento teórico, se pode ver que algumas doutrinas questionam, inclusive, esse caráter, esse elemento aflitivo à corrente correccionalista espanhola, capitaneada por um jurista, por um professor chamado Dourado Monteiro, que durante muito tempo estudou a aplicação da pena, ele propôs um debate de forma inversa. E o professor Dourado Monteiro, defendendo a corrente correccionalista espanhola, desafiou o mundo e o direito penal, dizendo exatamente que a pena não seria um mal. Na verdade, a pena deve ser concebida como um bem. E deve ser concebida como um bem, segundo a doutrina do professor Dourado Monteiro, porque é a depender da pessoa que recebe a pena, na perspectiva e no olhar invertido, na perspectiva do Estado, o Estado que aplica a pena e que consegue, no caso concreto, por exemplo, uma recuperação efetiva do sujeito, logo, nós estamos diante de um bem e não, propriamente, de um mal. Essa doutrina do professor Dourado Monteiro, que se expandiu pela Espanha, conseguiu atravessar a fronteira de Portugal, através de Portugal veio ao Brasil, encontrou a seu tempo uma série de adeptos, porém foi bastante questionada, sobretudo pela doutrina alemã, e como grande partidário dessa vertente, Fran von Liszt, houve o questionamento de que a pena representa, na verdade, o mal e não o bem, exatamente porque qualquer pena, qualquer uma dela, sendo aplicada no caso concreto, ao ser aplicada, ela atinge o território dos bens jurídicos do réu. Atingindo, portanto, o território dos bens jurídicos do réu, a pena não pode, de forma nenhuma, significar um bem, e sim um mal, um mal considerado como um mal necessário, mas um mal que deve ser aplicado exatamente para que o Estado possa expressar, no caso concreto, a necessidade de uma pacificação social. Deste modo, colegas, gostaria de destacar, neste momento, que o conceito majoritário, adotado pela doutrina, não somente brasileira, mas também italiana, espanhola e alemã, entende que a pena é uma privação ou restrição de bens jurídicos aplicado, conforme a lei, pelos órgãos jurisdicionais competentes ao culpado de uma infração penal. Observem que, neste conceito, o conceito majoritário, nós não temos a presença do elemento ressocialização, consciência coletiva, intimidação. Observem que o conceito é dissociado por completo de alguma ou de qualquer uma das finalidades da pena. Analisando, por exemplo, a doutrina espanhola, o professor Landrove Dias adota este mesmo conceito. Analisando a doutrina espanhola, vamos encontrar, por exemplo, este mesmo conceito na doutrina do professor Morilhas Cueva. Analisando a doutrina brasileira, vamos encontrar o professor Bittencourt também defendendo que a pena significa privação ou restrição de liberdade e se reflete esse conceito não somente na doutrina do professor Bittencourt, mas, por exemplo, na doutrina do professor René Arialdotti e outros grandes penalistas do nosso Brasil. O que se verifica muito, e o aluno pode abrir o livro em casa e verificar na conceituação da pena, alguns professores jogam duas palavrinhas a mais do que esse conceito. Além de instalar que a pena é privação ou restrição de bens jurídicos, é possível que os senhores encontrem também referência à reprovação e à prevenção. Cuidado que esses dois conceitos utilizados pela doutrina brasileira é exatamente porque o nosso ordenamento jurídico, lá do artigo 59 do Código Penal, adota a prevenção e a reprovação como instrumentos próprios do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, o artigo 59 já se inclina por uma teoria que é considerada a teoria mista, adota expressamente essa teoria no artigo 59, por esse motivo nós vamos encontrar em alguns livros referências a essas duas expressões. Porém, essas duas expressões utilizadas, elas são trabalhadas não no momento da conceituação da pena, mas sim no momento e no âmbito da discussão da finalidade que deve ser apresentada, que deve ser proposta a depender de cada ordenamento jurídico. O Brasil, por exemplo, ao se inclinar pela teoria mista, o nosso magistrado, observem, ele pode ser absolutamente tudo o que ele quiser. O nosso magistrado, ele pode aplicar uma pena retribucionista, o nosso magistrado pode aplicar uma pena prevencionista, o nosso magistrado, ele pode ir em busca da conscientização coletiva, da reprovação e ainda da ressocialização. O grande desafio proposto, de forma internacional, o grande desafio que foi apresentado durante o curso de doutoramento na Universidade de Granada, que tivemos a oportunidade de fazer, era exatamente ao desafiar todos os alunos a pensar, a refletir, a encontrar uma pena que pudesse substituir a pena de prisão. E me lembro que em uma dessas aulas, analisando a proposta, a provocação do mestre e do professor, ele dizia que era necessário que todos estudassem, encontrassem uma pena que pudesse substituir a pena de prisão. De imediato, pensei na lei brasileira, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de substituir a pena de prisão. Porém, o desafio não é para a pena de prisão de curta duração. O desafio que provocamos aqui, através do saber direito, é exatamente no sentido de encontrar uma pena que possa substituir a pena de prisão, logrando com isso, alcançando com isso, todos os efeitos ou todas as finalidades propostas pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. O nosso ordenamento jurídico brasileiro propõe uma pena que, ao mesmo tempo, possa reprovar a conduta, possa criar consciência coletiva sobre a norma e ainda consiga, no caso concreto, ressocializar o sujeito. Como os senhores podem perceber, esse desafio é um desafio absolutamente duro, difícil, principalmente quando se indaga sobre a pena de prisão. Será que na pena de prisão nós conseguimos reprovar? Acredito que sim. Será que na pena de prisão conseguimos criar ou difundir no tecido social uma consciência coletiva sobre a norma? É possível. Mas será que a pena de prisão ressocializa? Pois bem, o nosso ordenamento jurídico brasileiro está comprometido no ato da aplicação da pena em obter todas essas finalidades. Reprovação, consciência coletiva e ainda está comprometido em obter a ressocialização. De forma que o desafio, qual seria uma pena, sabendo que hoje nós não podemos abdicar da pena de prisão, qual seria uma pena que, com o tempo, poderíamos nós substituí-la por uma outra que conseguisse alcançar todas essas missões que são propostas no desafio da matéria aqui discutida. Pois bem, analisando essa questão conceitual da pena, é de se ver que em nenhum momento, em nenhum instante, nós estamos discutindo o conceito da pena vinculado, portanto, a uma finalidade, vinculado, portanto, a uma legitimidade, a uma legitimação da pena. De forma que a discussão sobre retribuição deve ocorrer num outro âmbito e não durante a discussão conceitual da pena. De modo que, por exemplo, ao se tratar de casos concretos, o ponto que foi possível aglutinar o maior número de doutrinadores e penalistas a ter um conceito definido, foi afastando, portanto, a discussão do âmbito da justificação e da finalidade. Por isso, hoje, podemos afirmar que o conceito majoritário da pena é a privação ou restrição de liberdade. Observem que os demais elementos conceituais, aplicados por órgãos jurisdicionais competentes, ao culpado de infração penal, observem que os demais elementos estão falando exatamente da presença de um princípio da legalidade. Tem que existir lei para aplicação da pena. O princípio da culpabilidade só posso aplicar a pena ao culpado de uma infração penal. E uma outra matéria, igualmente importante durante a expressão do Estado, na resolução dos conflitos sociais, a matéria de competência, porque a pena só pode ser aplicada por órgãos jurisdicionais competentes. Chamamos agora a pergunta do primeiro aluno. O conceito de pena tem relação com a finalidade da pena? Como falamos em nossa aula, há necessidade exatamente de dissociar o conceito de pena, de sua justificação, bem como das teorias que fundamentam a finalidade da pena. Ou seja, uma coisa é o conceito, outra é justificação e finalidade. De modo que a forma de aglutinar os mais diversos penalistas do mundo inteiro foi exatamente no sentido de encontrar um conceito que fosse adotado realmente pela doutrina, sem grandes divergências, sem grandes pontos de conflito. Uma das matérias mais difíceis, sem dúvida nenhuma, na chamada lutas de escolas, foi exatamente separar a conceituação da pena de sua finalidade, de sua legitimidade, e com isso se obter, portanto, um conceito aceitável do ponto de vista do direito penal. Veja então que estamos a discutir ou a provocar um conceito adotado amplamente pela doutrina nacional e internacional de que a pena é a privação ou restrição de direitos de determinada pessoa. A pena, portanto, ela atua no território dos bens jurídicos do condenado, de forma como sendo uma restrição ou privação de bens jurídicos, que deve ser aplicada conforme a norma penal por órgãos jurisdicionais competentes, ao culpado de infração penal, não se adota na questão conceitual nenhum comprometimento com a finalidade a ser adotada pela pena. Outra questão importante, dando sequência à nossa aula, é verificar exatamente a justificação da pena. Dissemos que uma coisa é conceituar, outra é justificar, uma terceira é a finalidade da pena. De modo que a justificação ou justificativa da pena também provocou gerou na doutrina nacional, internacional, a mais diversa, os mais diversos posicionamentos. Então, o que é, como foi formatada essa discussão do ponto de vista da evolução da discussão sobre a pena? A pena, de forma conceitual, é tida como a privação de bens jurídicos ou restrição de bens jurídicos, porém, a justificação da pena é quando se indaga. Essa pena, portanto, se aplica por qual motivo? Por que é que nossa sociedade, por que é que nós precisamos de uma pena? As doutrinas anarquistas, por exemplo, entendem que não há necessidade de forma nenhuma de pena e que a própria sociedade encontra formas de se adequar e de conviver satisfatoriamente. As doutrinas anarquistas rechaçam por completo essa presença do juiz puniendi. O juiz puniendi estatal não é bem-vindo por alguns segmentos da doutrina exatamente por entender que há uma ampliação da rede punitiva do Estado e a pena é o maior instrumento deles de forma que deve ser completamente estirpado de nossa sociedade. De qualquer sorte, entendemos diferente e a doutrina internacional também se coloca de uma forma absolutamente diferente, absolutamente diversa e o que a doutrina entende é exatamente que a pena se justifica por uma palavrinha só. A justificação da pena reside em apenas uma palavra. A justificativa da pena ela se dá exatamente na palavra necessidade. Imaginem vocês uma sociedade sem a possibilidade de aplicação de uma pena. A convivência entre as pessoas não seria uma convivência possível, não seria uma convivência pacífica, exatamente porque nós teríamos em nossa sociedade, por exemplo, um conjunto de regras éticas, um conjunto de regras sem a possibilidade de uma efetividade diante de um conflito social realmente existente. Então, a nossa sociedade sem pena seria como, por exemplo, encontrássemos as regras, por exemplo, da Bíblia. Várias pessoas acompanham, mas diante de uma desobediência do ponto de vista prático, do ponto de vista de efetividade de aplicação terrena, não há uma punição. Então, aqueles que não acompanham regras éticas não recebem no plano terreno uma reprimenda estatal, de modo que, por exemplo, para que se tenha um direito penal efetivo, há necessidade não somente de se ter, do ponto de vista prático, a definição de condutas, mas também a definição da reação punitiva estatal. Deste modo, colegas, o ponto pacífico, o ponto em que a doutrina conseguiu chegar sem maior polêmica, foi entendendo que a justificativa reside na necessidade. O que é que ocorre? A doutrina complementa essa palavra e propõe um novo debate. E o debate proposto é exatamente no sentido de saber qual é a necessidade disso, ou seja, a pena se justifica por sua necessidade. Munhó Esconde, por exemplo, fala em amarga necessidade. A pena se justifica por sua amarga necessidade. E a indagação complementar, necessidade para quê? No momento em que é lançado esse desafio, no momento em que se fala que uma pena é necessária e que se propõe a indagação de necessária para quê, do ponto de vista doutrinário, os pensamentos são os mais diversos. Os pensamentos são os mais diferentes e nós vamos destacar aqui quatro correntes teóricas. A primeira corrente, o professor Antolizei, a doutrina italiana do professor Antolizei, entende que a pena se justifica, que a pena é necessária, mas a necessidade é para que o rei possa impor a sua vontade aos seus súditos. Por trás de uma teoria que parece ultrapassada, por trás de uma teoria que parece algo de rei, algo de rainha, de outro tempo, de tempo mais antigo, na verdade, poderíamos interpretar essa forma de aplicar uma justificativa à pena do seguinte modo, a pena serve, é necessária para impor a vontade de quem domina a coletividade aos que estão na pirâmide social mais embaixo. Então, seria exatamente no sentido de que? Da imposição da vontade de quem domina o contexto social àqueles que estão de forma inferior. Então, é uma posição respeitável, mas não é a corrente aceitável do ponto de vista majoritário. Uma segunda corrente, também igualmente importante, e que criou uma grande polêmica, uma difusão muito grande na doutrina, é o pensamento do professor Jacobs. Como nós sabemos, o professor Jacobs é o cientista, é o cientista do direito penal que criou o direito penal do inimigo. Mas, na perspectiva da pena, ele observa a pena, ele tem a pena exatamente como um instrumento, como um instituto que serve para defender a vigência segura de uma norma. O sistema, ele existe em seus aspectos defensivos, e a pena é exatamente um instrumento, um instituto que vai permitir que haja uma confiança do cidadão no Estado. Ou seja, é a possibilidade de transferir o elemento confiança e, ao mesmo tempo, a afirmação do direito no ato da imposição da pena. Então, para o professor Jacobs, a pena se justifica exatamente para garantir uma vigência segura da norma penal. A pena, portanto, é um instrumento na doutrina do professor Jacobs, nessa segunda corrente destacada, exatamente como um instrumento que servirá para defender o sistema penal. Ou seja, garantir a vigência segura da norma. Terceira corrente, o professor Geshek propõe, diferentemente do professor Jacobs, diferentemente da doutrina italiana do professor Antolicei, ele propõe exatamente de forma mais simplificada e de forma mais aceita do ponto de vista geral, que a pena, na verdade, se justifica por sua necessidade, mas a necessidade trabalhada pelo professor Geshek é exatamente no sentido de pacificação social. A pena é um instrumento necessário, mas é um instrumento necessário para conseguir pacificar a sociedade. Imaginem a nossa sociedade, como falamos, sem pena. O instrumento de pacificação, o que nós esperamos numa sala de aula, num ambiente de discussão teórica, num ambiente de debate, o que nós esperamos é entrar numa sala de aula e sair sabendo que o meu direito será garantido, que não serei furtado, que não há uma pessoa, um aluno querendo matar o professor. No momento em que entramos no âmbito de discussão com outros professores, imaginamos que aquela relação será uma relação pacífica, sem violação à honra, sem violação a bens jurídicos. De forma que a pena, ela assume esse papel de justificação pautado na perspectiva, na linha, na presença de uma pacificação social que só pode ser alcançada diante da aplicação do instrumento repressor, do instrumento punitivo. Pois bem, a doutrina do professor Geshek, a corrente defendida, capitaneada pelo professor Geshek, ela assume hoje o posicionamento majoritário. Os senhores encontrarão nos diversos livros, não somente do Brasil, mas da Europa, esse posicionamento como posicionamento majoritário. No entanto, existe uma outra corrente, uma quarta corrente defendida pelo professor Morilhas Cueva. E essa corrente, embora seja minoritária, aos poucos tem ganhado bastante adeptos que defende dois aspectos no momento da justificação da pena. A pena deve ser vista efetivamente como um instrumento, se justifica efetivamente porque é necessária, a necessidade de aplicação da pena, porém, no momento que se pergunta necessária para que, o professor Morilhas, ele lança dois momentos. O primeiro, do ponto de vista abstrato, do ponto de vista abstrato, ele assume a argumentação do professor Jecheque, a pena se justifica para pacificação social, para que a sociedade possa exatamente ter a tranquilidade no momento da aplicação da pena, nessa perspectiva de que há a presença do Estado e que as relações poderão ser pacificadas no momento da efetiva aplicação da pena. Então, o momento abstrato, da combinação abstrata, entende o professor Morilhas que, de fato, a justificação da pena, da presença da pena, é buscar uma pacificação social. Porém, o professor Morilhas lança um segundo momento, lança também do ponto de vista dinâmico, ou seja, no momento da combinação do caso concreto, a justificação da pena, a justificativa da pena, deve se dar não somente para a pacificação social também, mas já assume no momento da justificativa elementos atrelados às teorias da pena. Ou seja, o professor Morilhas antecipa o aspecto prevencionista da pena e já assume como elemento a ser observado diante do caso concreto, considerado, portanto, como aspecto dinâmico da justificação da pena. Colegas, observem então que esse desafio sobre a aplicação da pena pode gerar as mais diversas discussões. São vários os casos práticos que podem ser apresentados. Por exemplo, durante o desafio do doutorado em direito penal, um dos casos práticos trabalhados era exatamente o desafio de uma senhora, uma mulher com aproximadamente 45 anos de idade, trabalhadora, cuidava dos seus filhos, os filhos cresceram adequadamente, uma pessoa de conduta absolutamente irreprovável. O grande problema existente no âmbito de convivência dessa mulher era o seu marido. Essa mulher era vítima de maus tratos, repetidamente, diariamente, até que um dia ela resolveu colocar a melhor roupa, colocou o melhor perfume, preparou a melhor comida para o marido e quando ele chegou em casa, mais uma vez sem agradecer, se alimentou, segundo o caso concreto, novamente voltou a ofender a vítima, a mulher, ela então no ato da violência pensou em matá-lo, exercer a sua legítima defesa, porém observando o aspecto físico do marido, analisando que se empreendesse qualquer conduta contra o seu marido não teria condições de evitar que ele tomasse a faca que viesse a matá-la. Não pensava em se separar porque sabia que iria persegui-la e poderia matá-la em qualquer local. Então ela esperou o momento que lhe adormecesse, foi até o fogão, ligou o fogo, colocou água, esperou fervilhar e depois levou a água fervilhando, borbulhando e jogou no vidro do seu marido que veio a falecer. Grande questão, essa mulher merece a aplicação de uma pena? Essa resposta poderá se dar exatamente no âmbito das discussões da finalidade da pena. Então, no âmbito da finalidade da pena, a depender do fundamento que o senhor venha a adotar como fundamento defensivo para a aplicação de uma determinada pena, é possível absolver, é possível condenar. Esse caso, nós vamos trabalhar logo, logo após a pergunta do aluno. A pena é uma forma de prevenir a prática de crimes? Sem dúvida, essa discussão não pode ser feita, não pode ser travada no âmbito da conceituação da pena. O conceito de pena não se propõe à prevenção. O conceito de pena, ele é isolado em relação às finalidades, à legitimação, bem como à justificação da pena. Uma coisa é o conceito, o conceito significa privação ou restrição de bens jurídicos, outra coisa é a justificação, a justificação reside exatamente em uma palavra chamada necessidade, a amarga necessidade que há de aplicar uma determinada pena, bem como se observa que essa necessidade é para garantir ou permitir uma convivência pacífica entre as pessoas. De qualquer sorte que a pena pode servir para a prevenção como finalidade, como não justificação, não como justificação, não como conceito de pena, mas como uma das finalidades que podemos atribuir à pena conforme discutiremos no decorrer de nossas aulas. Porém, vamos ingressar agora, vamos falar agora, tratar agora sobre a teoria absoluta da pena. E apenas para arrematar o caso concreto provocado agora há pouco, o que se entendeu de forma majoritária é que há necessidade de punição desta mulher. Porém, a depender da teoria adotada, por exemplo, quem defende que a pena deve servir apenas para retribuir, essa mulher merece receber água no ouvido também. Retribuição de forma absolutamente pura, conforme vamos discutir no âmbito das teorias da retribuição. Para quem defende que há uma conscientização coletiva sobre a norma, então há necessidade de punir para passar a mensagem para a coletividade de que existe uma norma penal e ela não pode ser desafiada pelo menos dessa forma. Ou seja, não foi no momento, a prática não foi no momento da legítima defesa. O ato, a reação da mulher se deu após o momento específico da legítima defesa, o que o nosso ordenamento jurídico não pode aceitar se viermos a adotar a ideia de que a pena, a finalidade da pena é a conscientização da coletividade. Entretanto, se alguém adota que a finalidade exclusiva da pena é a ressocialização, teríamos uma dificuldade de condenar essa mulher. Exatamente porque todos os aspectos do caso prático, do caso proposto, apresentam uma mulher socializada, uma mulher que convive bem com a coletividade, querida pelos amigos, uma boa mãe, uma boa esposa e não mereceria, portanto, a aplicação da pena. Vejam o desafio e vejam também a importância que é discutir sobre as teorias da pena encontrando exatamente qual a finalidade que deve ser ajustada, que deve ser adequada para o caso concreto. De modo que, dando sequência à nossa aula, o desafio agora é falar um pouco sobre as teorias absolutas da pena. A teoria absoluta da pena, ela não admite que a pena tem uma finalidade, por exemplo, de prevenção. Não aceita atribuir à pena um caráter de utilidade. No momento da fixação de uma determinada pena, não há necessidade de forma nenhuma de atribuir um caráter prevencionista, de pensar no futuro, de pensar o impacto dessa pena no tecido social. A pena, na verdade, para as teorias absolutas, é um instrumento de mera retribuição. As teorias absolutas foram construídas ao longo de muitos séculos. Surge a ideia retribucionista na perspectiva do próprio nascimento da sociedade. No momento em que a própria sociedade surge, surge também a necessidade de aplicar apenas aquelas condutas que não são aceitas por determinado contexto social. Por exemplo, na sociedade rudimentar, se ouvia falar muito que uma pessoa que viesse a matar outra, alguém saía de uma tribo, encontrava a pessoa em uma outra tribo, matava, o normal da reação, da ideia, do sentimento de retribuição era sair da sua coletividade, da sua sociedade, do seu tecido social, procurar o agressor e matá-lo também, devolvendo o mal causado. Essa foi a relação construída durante muitos séculos, a partir de vários posicionamentos, o que torna difícil, inclusive, encontrar uma exata classificação para as teorias absolutas. Vamos encontrar a argumentação do ponto de vista da vingança privada, a argumentação do ponto de vista religioso, dentro da perspectiva ética, dentro da perspectiva jurídica, porque a construção se deu de forma secular. Então, a teoria absoluta da pena era demarcada especialmente e exatamente pelo caráter retribucionista da pena. e se me perguntassem, professor, estou fazendo uma prova para concurso e gostaria de destacar o aspecto primordial da teoria absoluta. Anotem aí. A teoria absoluta, ela se destaca por dois parâmetros indispensáveis. O julgador, no momento da aplicação da pena, ele olha de forma retrospectiva. O julgador observa o passado. Ou seja, o olho do julgador está antenado, está focado no dano causado e na culpa do sujeito. Analisando o dano causado e a culpa do sujeito, o julgador, ele deve encontrar uma carga punitiva, uma pena, que represente na exata medida da culpabilidade aquela devolução pelo mal causado. Os dois elementos, dano causado e culpa do sujeito, merecerão uma carga por parte do Estado de aplicação que seja suficiente para representar do ponto de vista de justiça, uma pena que seja considerada aceitável para aquele caso concreto. Então, observem que durante séculos o que se foi trabalhado é o que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, o princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, foram princípios talhados durante as discussões das lutas de escolas, durante as discussões seculares, passando pela filosofia, passando pelas discussões do âmbito, inclusive, do próprio Código de Aburabi, encontrando uma pena que representasse uma pena justa. E a pena justa, para essa perspectiva teórica, é encontrar uma pena que represente exatamente a carga de intensidade delitiva praticada pelo sujeito, causando um determinado dano à sociedade. Então, observem que na evolução, diante da evolução, o ponto central foi encontrar a ideia de realização de justiça. Foi exatamente tentando encontrar uma forma de restaurar o ocorrido, de restaurar diante da existência de um fato criminoso. Qual é a forma de restaurar isso? Seria, por exemplo, através de uma pena com a carga de intensidade que representasse exatamente aquela mesma carga delitiva. Deste modo, podemos analisar as teorias absolutas a partir de diversos posicionamentos. Por exemplo, dentro de uma sociedade primitiva, dentro de uma sociedade em que a própria sociedade se resolvia, observem que a reação de quem é alvo de um delito normalmente é uma reação vingativa. É uma reação no sentido de retribuir pela prática de um crime. Essa foi a primeira experiência no surgimento, no nascimento das discussões sobre retribuição. Até se chegar a uma sociedade neutra, uma sociedade em que nela existia uma autoridade neutra, e essa autoridade neutra seria responsável para pacificar a sociedade encontrando uma pena, uma carga punitiva que representasse, ou fizesse frente, ou se chocasse, ou dissuadisse, ou fizesse com que a sociedade encontrasse uma pacificação através de uma medida ou de uma aplicação considerada de uma pena justa. A pena justa, portanto, no parâmetro, na carga, tanto em intensidade quanto em duração, que represente exatamente o delito praticado. Observem que, até então, diante das sociedades mais primitivas, a reação era dentro de uma perspectiva de vingança, e muitas vezes a reação do sujeito excedia a medida da culpabilidade. Qual foi o trabalho dos pensadores, então? Encontrar e construir a ideia de culpabilidade, de reprovação justa, de reprovação no ponto exato do merecimento do sujeito. Não posso receber, pela teoria absoluta, uma pena maior do que aquela que realmente eu mereça. Também não posso, com o mesmo fundamento das teorias absolutas, receber uma pena por razão de política criminal alguma. Não posso receber uma pena inferior àquilo que eu mereço na perspectiva da medida da culpabilidade. Por exemplo, professor, poderia reduzir a pena porque confessou o delito, delação premiada, porque colaborou com as investigações? De forma nenhuma, pela teoria da retribuição, a pena merecida tem que ser na exata medida da culpabilidade, porque se busca exatamente uma pena considerada como uma pena justa. Observem, senhores, que na construção e na evolução da discussão das teorias absolutas, nós temos ainda a possibilidade de falar, não somente no aspecto da autoridade neutra, mas num grande ponto histórico que foi exatamente o Código de Amurabi. E muitos podem estar pensando que coisa antiga, Código de Amurabi, Código de Amurabi, hoje é algo completamente superado e inaceitável na perspectiva moderna, na sociedade atual, mas o Código de Amurabi, ele conseguiu do ponto de vista histórico um feito importante, que foi na consideração de olho por olho, dentro por dentro, encontrar uma pena que representasse exatamente o mal causado. Qual o grande ponto negativo dessa teoria? É que a observação se dá no parâmetro material, ou seja, o olho com o olho, o dente com o dente, a medida de igualdade é exatamente no âmbito material. Então, o Código de Amurabi chegou ao ponto de definir como pena de morte se, por exemplo, um construtor vem a construir a casa de alguém e essa casa cai e mata o filho do dono da casa. Então, o dono da casa, ele pode perfeitamente, ele pode, sem problema nenhum, requerer a morte do filho do construtor. Vejam que essa pena ofende, inclusive, o princípio da pessoalidade, que é exatamente a pena que não pode ir além do agressor. Mas o Código de Amurabi não permitiria que, diante de uma tragédia como tal, o sujeito, mediante um impacto e na vingança natural de quem é alvo de uma criminalidade, viesse a praticar um crime além daquela medida de igualdade, de culpabilidade definida no parâmetro do Código, evidentemente superado, no Código de Amurabi. Mas essa discussão, ela resultou não somente na perspectiva do Código de Amurabi, vamos encontrar também posicionamentos religiosos, analisando determinada época, se pode identificar, se pode verificar, que na teoria dos reinos, defendida especialmente em determinado momento histórico pela Igreja Católica, em determinado momento, uma autoridade, uma autoridade religiosa, também conduzia o processo penal. E essa autoridade religiosa, e temos, por exemplo, no sistema de valoração da prova, um sistema chamado sistema ordálico, e esse sistema ordálico, conduzido por uma autoridade religiosa, ela conseguiria identificar, durante o andamento do processo, a presença de sinais divinos. E se, por exemplo, alguém cometer um fato criminoso, então, durante um determinado processo, o sujeito era submetido a uma provação, e com isso, a autoridade eclesiástica, identificaria ali, sinais divinos, porque Deus é soberano, e não permitirá, que seus filhos, os inocentes, venham a receber, ou venham a sofrer na terra. Logo, a autoridade eclesiástica, identificava sinais divinos do processo penal, e com isso, exatamente, se dava, se verificava a inocência, ou culpabilidade do sujeito. Em algumas passagens da Bíblia, por exemplo, a expulsão do paraíso, seria uma retribuição, no momento em que alguém comete o pecado, a forma de conciliação divina, seria através da penitência. São pontos, que do ponto de vista de estudo, e aí não vai nenhuma crítica à religião, de forma nenhuma, mas do ponto de vista de estudo dogmático, analisando a evolução de pensamento, se pode identificar elementos de retribuição no discurso lançado em alguns escritos. Por exemplo, nos sistemas ordálicos, se verifica algo absurdo, e alguns livros, por exemplo, de processo penal, destacam o sistema ordálico como uma avaliação do sistema probatório por autoridades divinas, por juízes de Deus. Apenas para exemplificar, uma das formas de verificação para saber se o sujeito era inocente ou não, um dos exemplos mais dantescos, destacados nas diferentes obras, seria exatamente colocando o sujeito dentro de um saco, esse saco com a pedra, dentro da pedra, uma serpente venenosa, dentro do saco, a pedra e uma serpente venenosa, além da serpente venenosa, um cachorro valente, e ainda alguns registros destacam que também ia um coitado de um macaco dentro desse saco. E se o sujeito conseguisse desatar o nó, conseguisse abrir o saco, não ser atacado pela serpente, nem pelo cachorro valente, e o macaco não sei por que ali se encontrava, então ele merecia a absolvição no processo penal. Vejam os senhores que estamos diante de um sistema extremamente rigoroso, mas defendido numa perspectiva de sistema ordálico. Na evolução do pensamento das teorias absolutas, nós temos também um outro elemento, uma outra visão, que é a visão ética defendida, sobretudo, com o maior nome, de maior expressividade deste segmento, desta forma de pensamento, através dos posicionamentos de Kant. A metafísica dos costumes registra, por exemplo, que uma sociedade burguesa, que viesse a se dissolver, antes da dissolução desta sociedade, era necessário matar o último assassino. A pergunta é, qual a finalidade da aplicação de uma pena, sabendo que essa sociedade, ela vai se dissolver? Vamos agora para mais uma pergunta de um dos nossos alunos. Qual a contribuição das teorias absolutas da pena? Pois bem, na evolução desse estudo que estamos traçando hoje, debatendo com os senhores, a maior contribuição das teorias absolutas, portanto, foi a construção do princípio da culpabilidade, que hoje é adotado no nosso ordenamento jurídico, que é verificado no nosso ordenamento jurídico, e que causa um impacto absolutamente importante nas relações sociais. Então, a maior contribuição, a mais destacada, nessa evolução toda de construção das teorias, é exatamente o princípio da culpabilidade. De forma que verifique, verifiquem que Kant, numa perspectiva ética, apresentou também uma argumentação na linha, na construção das teorias absolutas. Depois de, além de Kant, Hegel, na linha jurídica, que consegue superar a ideia de igualdade material de Italião, e consegue, inclusive, superar a própria argumentação de Kant, Hegel apresenta uma nova formatação. E o que propõe Hegel é exatamente a anulação do delito. Entende que a prática criminosa, ou seja, o ato criminoso, no momento em que alguém desafia o Estado, está esse sujeito negando o direito. No momento, então, que o Estado aplica a pena, há negação da negação. O Estado nega a conduta daquele sujeito. Porque há uma vontade geral, a vontade do Estado. E essa vontade geral, ela não pode ser desafiada pela vontade especial, a vontade do sujeito. E a vontade especial, quando desafia a vontade geral, o Estado tem que aplicar uma pena, superação agora de Italião, superação agora de Kant, a pena que não precisa ter uma igualdade material, mas uma carga punitiva, simbólica e representativa da mesma gravidade, com o mesmo patamar de força, por exemplo, que foi tido, que foi verificado na conduta, no dano causado, portanto, pelo agressor. Vejam, senhores, que as teorias absolutas terminam constituindo uma grande referência do ponto de vista histórico. Não se pode negar, de forma nenhuma, a importância das teorias absolutas. As teorias absolutas são construídas a partir de uma evolução histórica absolutamente lógica, até se chegar à nossa realidade. Nós encontramos resquícios ou a presença da teoria absoluta, por exemplo, no artigo 59 do nosso Código Penal, onde lá estabelece a palavrinha reprovação. O juiz atendendo, elemento importante de construção da teoria da retribuição, atendendo à culpabilidade. Porém, não somente à culpabilidade, outros elementos que permitem que estejamos falando de uma teoria considerada como teoria mista, além da retribuição, também à prevenção. Mas o aspecto de contribuição da retribuição nós temos na presença do artigo 59 através da palavra culpabilidade e através da palavra reprovação. Culpabilidade e reprovação são dois elementos destacados no artigo 59, frutos de uma construção ideológica, de uma construção doutrinária talhada em vários séculos e que vem a trazer o princípio da culpabilidade como grande elemento a ser destacado. De forma, colegas, que para resumir a nossa aula, nós temos que destacar que no dia de hoje falamos sobre o conceito de pena e sobre a justificação da pena. E ainda iniciamos o debate sobre as teorias absolutas. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a teoria da prevenção, vamos falar sobre a prevenção geral e prevenção especial, vamos trabalhar ainda no decorrer de nossas aulas a lei de crimes hediondos. Na aula de hoje, resumindo toda a matéria trabalhada, concluímos que o conceito de pena tem que estar dissociado da justificativa e tem que estar dissociado da finalidade da pena, como forma de encontrar um ponto que agregue o maior número de pensadores e possa dissociar das discussões que normalmente tem levado o nosso doutrinador, os nossos pensadores, os penalistas, a um debate imenso sobre a legitimação da pena. De forma que o conceito de pena reside exatamente na ideia de privação ou restrição de bens jurídicos imposta conforme a lei por órgãos jurisdicionais competentes ao culpado de infração penal. Também concluímos, resumindo nossa aula, que a justificação da pena reside na necessidade. No momento que se indaga necessidade para quê? De forma majoritária, a doutrina tem entendido que há necessidade para pacificação social, para que haja uma convivência pacífica entre as pessoas. E, além de tudo, concluindo também nossa aula, o outro ponto de destaque foi a teoria absoluta da pena, que traz como grande contribuição o princípio da culpabilidade, a ideia de encontrar uma pena na exata medida da culpabilidade, porém, uma teoria que hoje não tem partidários puros dessas correntes. O que se observa na prática é que, apesar de vários defensores entenderem pela presença deste elemento, de qualquer sorte é necessário conjugá-la com outras correntes que estudaremos na nossa próxima aula. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidá-los para a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.